Tem uma força que ninguém sabe explicar. É você ter mil utilidades. É você resistir. A mulher, ela tá sempre com medo ou desconfiada, toda vez que ela vê um homem. E toda vez que eu saio de casa, eu tenho que pensar, poxa, eu vou pelaquele caminho, tá escuro. Com medo de ser agredida. E até estupro. A maior insegurança que eu tinha era colocar as pessoas dentro do veículo. E pra combater isso, não basta ter uma ou duas iniciativas, não bastam iniciativas de curto prazo. A gente realmente precisa olhar pro médio prazo. Ano passado, assumimos o compromisso de investir 5 milhões de reais em três anos. E seguimos nessa trajetória com uma série de iniciativas. Em parceria com a Uber, a gente desenvolveu um treinamento pros policiais, civis e militares, no atendimento a mulheres em situação de violência. O botão de segurança é muito importante, porque você tá compartilhando com uma pessoa a sua rota. Então, no caso, se você ficar muito tempo parado no local, aquela pessoa já vai estar atenta. E também com um simples toque, a gente pode acionar a polícia. Um outro exemplo que também juntamos a tecnologia com o poder e o tamanho e a capilaridade da Uber é uma parceria junto com a Avon, onde, através do WhatsApp, criamos um bot onde essas vítimas de violência doméstica podem acionar um número no WhatsApp, como se estivessem conversando com uma amiga ou com um amigo, e pedir ajuda. Eu acho importante que as empresas tenham iniciativas pra ajudar que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esse trabalho, em conjunto, vai fazer com que tudo que for feito vai ter uma escala maior. E perceber que as coisas estão mudando, que o mundo tá mudando, e que a gente vai deixar pro futuro um legado positivo, que as próximas gerações não vão enfrentar parte dos desafios que nós enfrentamos, isso é muito gratificante. Então eu diria que é um pouco assim que eu defino ser mulher. Legenda Adriana Zanotto 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 sobre a aplicação dessas tecnologias, muitos estudos sobre avaliação de impacto, sobre a eficiência dessas tecnologias, e aqui no Brasil a gente está começando a dar passos em relação tanto à aplicação e implementação de projetos nas diferentes polícias dos estados, e também a gente tenta fazer o debate público sobre os usos e sobre os possíveis riscos também do uso dessas tecnologias. desde o ano passado, o SESEC tem tido um olhar para o uso dessas tecnologias aqui no Brasil, recentemente a gente inaugurou um projeto novo que se chama Panóptico, Monitor do Reconhecimento Facial no Brasil, que vai, de certa forma tentar contribuir para o debate público, fazendo exatamente a análise de alguns desses projetos que estão sendo implementados pelo Brasil afora. Então, estou muito feliz, estou muito grato que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública está proporcionando esse debate, espero que esse seja um de muitos outros que a gente possa ter daqui em diante. E para falar um pouco sobre o reconhecimento facial, os seus limites, suas aplicações e os seus riscos, a gente tem quatro convidados que são excelentes, a gente está muito feliz e muito agradecido por eles estarem aqui conosco hoje. A primeira convidada que vai falar conosco hoje é a Suzana Felcai Jensen, ela faz parte da Direção-Geral de Assuntos Internos e Imigração da Comissão Europeia, em seguida a gente vai ouvir um pouco sobre a experiência do Alexandre Leite Alves, que é tenente-coronel da Polícia Militar e esteve à frente do projeto piloto de uso do reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro. Em seguida, a gente vai ouvir também o relato e análise de Patrick Doyle, que é ex-comandante da Polícia de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e a gente vai também ter a presença da Ana Carolina da Hora, ou para os íntimos, a Nina da Hora, que é cientista da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também é colunista da MIT Tech Review do Brasil. Então, a gente vai ter, vou explicar um pouco a dinâmica, a gente vai ter uma primeira rodada de apresentações de cada um dos quatro convidados, cerca de dez minutos, e em seguida a gente vai fazer duas rodadas de perguntas para serem respondidas e também as considerações finais. Se vocês quiserem, mandem perguntas, nós estamos atentos ao chat e a todas as perguntas que chegarem a gente vai endereçar para os nossos convidados. Então, sem mais delongas, eu gostaria, estou aqui muito mais para ouvir do que para falar, eu convido a Suzana Jansen para apresentar um pouco sobre a sua visão do uso do reconhecimento facial. Obrigado, Suzana. Obrigada, Pablo. Querida audiência, queridos faladores, estou muito feliz de estar com vocês, de muito longe do outro lado do planeta, da Europa, da Brasília, e de compartilhar com vocês todas as pensões da Comissão Europeia sobre a Ressalidade Facilha, Cognition, eu trabalhei agora por 10 anos na Diretoria General de Home Affairs, e eu também trabalhei no sistema de biometria de sistemas nos últimos anos. Eu também estou feliz de ser o primeiro speaker, porque eu posso um pouco set a cena, e depois os outros discípulos, os outros discípulos, os discípulos, os discípulos, eles vão trazer também os discípulos de practical exemplos. Então, primeiro de tudo, quando estamos discutindo facial recognition, é muito importante, para clarificar a definição e exatamente o que estamos falando sobre, porque facial recognition covers muitas diferentes tecnologias, muitas diferentes usadas, e, na verdade, em todos os discípulos, e, na verdade, em todos os discípulos, é sempre associado a mass surveillance, e também a artificial intelligence tecnologias. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é hora de limpar e definir, o que é facial recognition, e o que é o que tem a fazer com a mass surveillance, se é um falso link ou um real link, ou, e o que é a conexão com a artificial intelligence tecnologias. Since this technology, artificial, facial recognition, é muito older do que artificial intelligence, it is going back already in the 60s, and actually, the first database with facial images was created in 1993 already, so we are not talking about a new technology. It was created in the US by DARPA, and then the first standards were developed for these images in 2004 by the National Institute of Technology, the NIST, in the US. Facial recognition covers, actually, many different use cases, and it is equally used by public authorities in certain situations, and also by private parties. So, when we are talking about regulation and debate, we clearly have to distinguish the users and the objectives. Of course, facial recognition is also always linked now to artificial intelligence, since we saw in many cases that this technology was actually very much reinforced by artificial intelligence, and it allowed the screening of a large amount of pictures, facial images of persons very quickly on a very high quality, and actually with a very high accuracy. So, NIST also has proven that if artificial intelligence technology is used for facial recognition, the accuracy is 200, 300 times higher than if the same facial recognition is used by another technology. But like every technology, artificial recognition also requires responsibility, since it can be misused by private and public parties as well. therefore, it has to be also clearly regulated. But the regulation must depend always on the concrete use. So, let's just go through quickly what are the different types of uses. First is the so-called verification, the verification of the identity. It means that we would like to see whether a person is the lawful holder of a certain piece of document, for example. It is the most typical use case is the electronic gates at airports. There are in the European Union, there are already over 500 such electronic gates. But that is, let's say, a public use to see if the person is the lawful holder of the document. But it can be also used in private context to get into a certain building, for example. The verification normally doesn't raise many privacy concerns since the data, the data of the comparison is not retained. Then the other use case, which is actually one of the most significant in the security context, that is the so-called facial identification. It means that the image of the person is compared to a reference database. This reference database, it can be a security type of database, it can be a population database, but it can be any sort of database also put up by a private party. We can think think about private users, for example, that we had in Europe that in certain schools, schools wanted to check the presence of the pupils and that's why they established facial recognition at the school gates to see whether a pupil arrives. so they use as a reference database the facial images of the kids who are attending this school, but the same can be also imagined if people are attending a concert, a great event, then they don't have to use any tickets anymore, but they can go to this event just by using their facial images. Of course, in the police, there are many different use cases for this type of identification. The most typical one is the identification of perpetrators, used by video footages on CCTV cameras, so there was a certain crime and then afterwards the police tries to reconstruct the events and also figure out the identity of the perpetrators. So they are taking these images, extracting the facial image from the video footage and they are comparing it with the reference database of wanted persons, people who are sought for an arrest warrant, for example, but identification also can be used with the same type of methodology to find missing persons also or to detect terrorists. So it is also or if police officers they are wearing a body cam then and this body cam is also recording what is happening in a police intervention, afterwards it can be then reconstructed who participated in this event, but what is also an extremely important use case of this identification is victim identification, for example, the victim of child sexual abuse materials or the victims of trafficking of human beings. So that is a very important investigative tool. And then the third use case of facial recognition is the sort of categorization according to gender, according to age, maybe according to racial origin. And what is also important and which links this technology to surveillance is the recognition of emotions on the face. And basically that's where not just the identity of the person can be seen on the basis of his face, but also maybe even his thoughts because his emotions or even his body temperature. So and then in that sense, yes, it can be even this technology used for surveillance. But what differentiate actually mass surveillance and remote facial recognition in public spaces? I think it's a very important differentiation. Mass surveillance, it means that all of the persons who are in public spaces, they are captured by camera, their facial images, and it is compared to a database, which can be the population database, so the most generic administrative database, and also the image of the comparison is not afterwards not destroyed, but it is retained. So it means that every person can be followed up and their movements can be exactly detected, and even maybe even their emotions. So that is mass surveillance, when without any limitation, in an indiscriminate way, everybody's pictures are captured. in comparison, facial recognition, remote biometric identification, in public spaces for security purposes, it means that there is always a concrete security ground, and there is always a concrete security database to screen in a geographic area, in a well-defined geographic area, the persons who are passing by, and in that sense, the reference database is extremely important. This database can be the database of terrorists, wanted terrorists, persons who are sought by a warrant for arrest, but it can be according to definition, maybe convicts, or even missing persons. So in that sense, it's very important that the geographical area is limited, and the reference database, so the objective is very clear who is sought, who is wanted in the mass of people, whether they are terrorists or wanted criminals, for example. And then it is also important to determine the duration when the cameras are working and when this facial recognition is in use. So actually, to have a meaningful debate about facial recognition, about intrusiveness, proportionality, we all have to define what is exactly the objective of the system, how it is used, and what is the reference database. It is very important, and we also have to see whether there are alternative means to facial recognition, so whether facial recognition is proportionate, whether the storage, so the data used for comparison in the database, whether this data is retained or it is not retained after the comparison, if there is no any sort of match, and then whether there are any alternative means, instead of facial recognition. In principle, in the EU, the use of the processing of biometric data is prohibited, except if there are compulsory reasons of security to use it in a proportionate manner, subject to very strict safeguards, and when police authorities are deploying such systems, actually, there must be a public consultation, a public debate about it, and also, there is a data protection authorization process, including a data protection impact assessment. Because, of course, facial recognition identification in public spaces, it can be argued that it has chilling effect on democratic rights, and that's why it's important to see what actually how this societal impact, how the democratic impact, how strong it is actually, and how it is affected. So, this would be my first thoughts to facial recognition. Just finally, just to wrap it up, of course, verifications, the first use, it is widely used in airport, the identification for investigation purposes, to find perpetrators in victims, it is also widely used by the police forces, the remote biometric identification in public spaces, so which is associated, wrongly associated, to surveillance, or even to mass surveillance, it has extremely limited use, there were two or three member states where there were trials, but finally, because it requires a concrete legal authorization, and as I said, data protection impact assessment, actually, there was no legislation passed on the use of these police tools, because it requires public consent and a broad public debate, and we are still in the EU, we are still continuing this public debate. Thank you very much. Thank you, Susana. Thank you, Susana. I will pass quickly to Alexandre Leite Alves, who is tenet coronel of police military of Rio of Janeiro. Remember that in this first episode we are going to minutes to each every I am avisando no chat quantos minutes faltam para os 10 minutes primeiros, because we still will have debate in as outras geodadas. Então, por favor, tenente coronel, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado, Pablo. Está conseguindo me ouvir bem? Está? Ok. Bom, eu sou subcoordenador, coordenador adjunto, da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, e trabalho aqui já há quase 29 anos na Polícia Militar, e, enfim, acho que a gente já engareou bastante experiência no trabalho policial. Minha formação é na área de tecnologia da informação, sendo, o último curso que eu fiz foi o MBA de gestão estratégica de TI, e participei de alguns projetos na área de vídeo monitoramento, vídeo monitoramento com as câmeras fixas, espalhadas pela cidade, participei do projeto para a implantação disso lá atrás, em 2006, 2007. Depois, em 2008, também começamos a desenhar a inclusão do vídeo monitoramento nas viaturas, e isso foi, depois, veio a se tornar uma realidade somente em 2011, quando a gente apresentou o termo de referência para a aquisição das câmeras no interior das viaturas, e isso foi até um projeto bastante interessante, lógico que vem em decorrência também da própria demanda legislativa, e aí a gente conseguiu implementar isso, fazendo fazer funcionar dentro das câmeras, e ter até possibilidade de conexão de streaming de vídeo, para a gente poder visualizar o que acontecia dentro e fora das viaturas da polícia, assim como a gente vê em outros países. Hoje, a gente está trabalhando projetos para a utilização de câmeras corporais, inclusive com a possibilidade de ter reconhecimento facial. Trabalhei ano passado fazendo um teste, o primeiro contato que a gente teve com o reconhecimento facial, foi ano passado, um teste que foi feito em dois momentos. O primeiro momento foi em fevereiro, durante o Carnaval, a gente fez um acordo de cooperação técnica com a Oi, que foi a empresa que apresentou interesse em fazer a apresentação e a demonstração do equipamento e nós fizemos esse acordo. Foi feita a instalação por conta da Oi, sem nenhum ônus para a polícia, a instalação de 34 câmeras espalhadas no bairro de Copacabana, para que fosse feita essa primeira interação da polícia com essa tecnologia. As vantagens dessa tecnologia, eu não vou entrar no médico aqui para discutir, até porque eu acho que vou deixar isso para os debatedores ao longo do tempo, a gente vai, na verdade, vamos fazer uma construção, na verdade, é essa, aqui do que a gente entende de ser vantagem e do que é desvantagem. Eu visualizo vantagens e visualizo também desvantagens. Algumas corroboram para os senhores. E então, o que acontece? A gente fez esse teste num primeiro momento. Tivemos uma demanda muito grande e a gente teve que adaptar nosso atendimento para aqueles acionamentos e estabelecermos alguns protocolos de ação, porque essas imagens chegavam até o nosso centro de monitoramento e a gente dali despachava uma viatura para fazer a abordagem da pessoa que tinha sido detectada nas câmeras. Bom, de modo geral, foi bastante interessante a nossa experiência. Tivemos naquele primeiro momento oito ocorrências em que cinco pessoas foram detidas porque tinham mandado de prisão e outros três veículos foram recuperados, veículos que o instigou. No segundo momento, já em julho e se estendeu até outubro, a gente fez uma expansão da utilização desse sistema. A ideia seria incluir outras funcionalidades, como cerca eletrônica, possibilidade de a gente utilizar câmeras móveis. Então, assim, a ideia seria ampliar e também locais. A gente colocou no Maracanã, próximo também da Aeroporto Santo Dumont e outras câmeras em Copacabana. Totalizou 95 câmeras e nós tivemos 63 ocorrências em que as pessoas ficaram detidas porque havia uma leve pesada contra elas. Claro que tivemos ocorrências que vale destacar, até uma que aconteceu no dia 9 de julho de 2019, uma pessoa que foi abordada e ela não tinha identificação. como ela não podia se identificar, não tinha como provar para os policiais que ela não era a pessoa que tinha sido detectada no sistema do banco de dados, ela foi conduzida à delegacia. Ocorre que a base de dados é uma base de dados que não é sincronizada com a base de dados de mandato de prisão nacional. O que aconteceu? A pessoa que estava sendo detectada na câmara já estava presa, ou seja, não era nem para constar na base de dados. E o sistema também não era nem para ter confundido a foto daquela pessoa presa com essa mulher. Entendeu? Então, assim, a gente detecta no primeiro momento, já houve um falso positivo e houve um problema aí na base de dados. Isso para a gente acender um alerta, né? E precisamos fazer várias outras reuniões, tanto com a empresa quanto com quem detém a base de dados. essa base de dados, só para lembrar a vocês, esse teste foi feito somente com mandados de prisão. Não havia uma base de dados de todas as polícias, de todas as pessoas no Brasil, né? Não havia, não era um banco de dados biométrico amplo. Então, assim, e a gente tinha, depois, fizemos a inclusão das pessoas que estavam desaparecidas, porque isso era também de interesse para o próprio programa, como a professora Zana falou, da utilização, é uma das utilizações, que é encontrar pessoas desaparecidas, né? Então, assim, depois, nesse ponto geral, na avaliação do programa, recolhemos todas as lições que nós aprendemos, né? Eu acho que é interessante essa discussão porque ela precisa realmente, ela precisa amadurecer, hoje nós estamos sob a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente precisa de, ao meu ver, e falei isso já em outras reuniões que nós participamos, o reconhecimento facial e o próprio uso do vídeo monitoramento, ele precisa de uma regulação, precisa ter uma legislação que regule a sua utilização para que não fique algo que extrapole, né? Eu até, no dia desse, eu li uma matéria, parece que no Leblon já existe uma empresa privada utilizando porteiros virtuais, né? E aí, o que acontece? A pessoa chega na portaria do prédio e ela aperta o interfone e ela se identifica se ela for com uma pessoa moradora do prédio ou o portão abre para ela. Se não for, aí atende uma pessoa, um porteiro virtual e verifica o que é, se é uma situação de... Ela é um fornecedor, se é uma pessoa, um visitante, entendeu? Então, assim, é válido esse sistema, é interessante, e aí há uma discussão que a gente precisa fazer, eu estou aqui para a gente construir isso juntos e discutir mais sobre esse assunto. Agradeço. Muito obrigado, Tenente Coronel Leite, realmente acho que a experiência do Rio tem muito a acrescentar, eu acho que é muito interessante a gente estar aqui com você fazendo, enfim, fazendo essa fala e elaborando aqui um pouco com a gente essas nossas reflexões. Acabei de receber aqui um aviso, a gente vai ter que mudar a ordem, agora a gente vai ouvir um pouco da Nina da Hora, que vai falar um pouco sobre a sua visão enquanto cientista da computação, enquanto, enfim, pessoa que está trabalhando no tema dos algoritmos, o que é a visão dela sobre o tema e também como a brasileira, qual é a importância e como ela tem visto o debate sobre essas tecnologias aqui no Brasil. Nina, por favor, dez minutos. Bom, ótimo, obrigada, Pablo, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, sou aqui do Rio de Janeiro mesmo, como já foi falado, eu preciso explicar que o da hora é sobrenome, tá, gente? Não é porque eu sou jovem e porque eu trabalho com mídia e YouTube, não, mas é realmente meu sobrenome. E aí, só para contextualizar, porque eu vi as falas iniciais e eu fiquei pensando muito como que foi o meu início para a área da computação. Eu sempre gostei de algoritmos, essa é a minha maior curiosidade, só que eu também sempre tive uma preocupação se as pessoas ao meu redor estavam entendendo o que eu estava estudando e pesquisando. Então, primeiro, pegando o contexto Brasil, eu acredito que a gente está passando por um momento difícil, assim como no mundo, só que exclusivamente no Brasil, a gente está conseguindo compreender a importância da gente interir pessoas de outras áreas nesse tema da tecnologia e da computação e não ficar algo fechado somente com especialistas. e isso acaba tendo muito reflexo no meu trabalho, porque, além de pesquisar algoritmos, estar dentro do ambiente acadêmico, eu tenho projetos fora isso, onde eu ensino para as pessoas, sejam elas estando em favelas, sejam elas estando em universidades ou escolas, sobre algoritmos, de uma forma que elas consigam entender a importância disso no dia a dia. E aí, falando da parte positiva, porque eu acredito, sim, que a tecnologia como um todo tem também seus impactos positivos na sociedade, nós estamos cada vez mais caminhando para essa construção, se desenvolvendo dessa forma, então a gente precisa inserir as pessoas nesse debate, para inserir elas nesse debate, precisamos contextualizar alguns termos e alguns conceitos. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Por outro lado, eu ainda consigo visualizar que, por mais que a gente esteja lidando com uma tecnologia que parece que não é recente, mas como foi colocado é bem recente, poucos anos atrás a primeira base de dados, eu acredito que a pluralidade de pessoas trabalhando na construção sobre reconhecimento facial pode ser um caminho, sim, da gente conseguir lidar com os impactos negativos que a tecnologia tem tido na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma das minhas pesquisas é voltada justamente para os algoritmos, a ética do uso desses algoritmos com o reconhecimento facial. E aí, há duas, não, uma semana atrás saiu uma lista de mulheres no mundo e eu fui uma das brasileiras que foi representando inteligência artificial e ética. Uma lista de mulheres que estão trabalhando com esse tema e como que nós estamos trabalhando com esse tema para poder melhorar na comunidade ou no país ou no estado que a gente vive. E aí, vendo isso e conversando com as mulheres dos outros lugares, seja Estados Unidos, seja Espanha, seja Colômbia, também citando América Latina, o que a gente tem tentado pensar juntos e construir é justamente esse caminho onde a gente torne mais acessível essa inserção das pessoas que são da área do direito, pessoas que são da área do design, pessoas que são da área da arquitetura e eu estou citando de forma proposital essas áreas porque são áreas que mexem com o território, são áreas que mexem com o legislativo que é um ponto que a gente está tocando aqui da regulamentação e são pessoas que mexem também com processos, como que a gente melhora e facilita processos que nós precisamos e agora de fato nós realmente precisamos lidar com isso com o nosso dia a dia. Então, um pouco do meu trabalho além disso que eu falei e agora falando de forma mais técnica, eu tenho pesquisado e eu tenho testado sistemas que são abertos de reconhecimento facial, sistemas que são abertos para a gente entender quais são os erros que os algoritmos estão reproduzindo quando eles são colocados em prática e alguns testes têm sido positivos e outros não. Recentemente, eu usei uma ferramenta aberta da IBM que é a AI 360 que uma das pesquisadoras é a minha amiga que é a Gabriela de Queiroz, ela é brasileira mas ela trabalha na Califórnia e aí essa ferramenta que é aberta, é gratuita e assim, quem está lidando com isso aqui pode usá-la. A ferramenta, ela ajuda nós pesquisadores cientistas a entender quando nós estamos com uma base de dados quais são os vieses que essa base de dados já tem. Então, um exemplo, eu usei uma base de dados da saúde da Alemanha de muito tempo atrás que é aberto obviamente agora e uma das mitigações que eu consegui fazer com a ferramenta foi entender que eles estavam tendo um vies de, por conta da base de dados que eles tinham e das informações que eles tinham da pessoa as pessoas mais jovens não eram pessoas que iriam receber por exemplo um SUS alemão. As pessoas mais jovens estavam sendo colocadas como saudáveis automaticamente sem levar em consideração problemas e doenças crônicas que acontecem desde quando a gente é jovem. Então, uma das mitigações que eu consegui fazer com a ferramenta foi essa foi identificar esse vies e rapidamente consertar. Então, eu acredito que um caminho seja sim a gente usar ferramentas abertas agora falando do ponto de vista como pesquisadora e pessoa que vai estar ali lidando com os algoritmos diretamente mas a gente também precisa construir juntos a melhor ideia da regulamentação porque é isso não tem como a gente pensar a regulamentação hoje em contextos tão diferentes brasileiros e mundiais só que ao mesmo tempo a gente precisa ir meio que mapeando todos os problemas que estão acontecendo e elencando eles quais são os recorrentes e quais são os menos recorrentes para a gente conseguir tomar decisões mais assertivas mas a minha primeira intervenção era essa era mostrar um pouco do que eu tenho feito em relação a conseguir ensinar para a galera que não é da área da computação e também deixar compartilhar esse ponto de vista da importância da gente usar ferramentas abertas que estão sendo construídas por pesquisadores e cientistas que estão comprometidos em ajudar nessa causa aí que é da sociedade obrigada Obrigado Nina realmente acho que é esse o caminho a gente tem muita tarefa pela frente e somar forças para tentar entender esse contexto realmente é fundamental para a gente seguir eu queria pedir desculpas a gente teve que fazer uma troca por conta de um problema na tradução simultânea e agora sim nós teremos a fala do Patrick Doyle que tem os seus 10 minutos para fazer a sua primeira apresentação que a gente está muito inclusive ansioso para ouvir por favor Patrick I'm so excited by the topic but I will try to slow down I must say that I intended to begin with different material but I wanted to take a moment to both agree and capitalize on my colleagues that have spoken already facial recognition is quite honestly the most powerful tool for public safety of our time it trumps all others in terms of its ability and its ease of capturing data and its use and all these things make it incredibly useful in protecting us but it is not perfect and it is never as the colonel said probable cause to make an arrest only his officers can determine that and then refer their findings of both the facial recognition candidates their own interrogation of a possible suspect and other evidence they find onto a prosecutor and then onto a judge and then all matters being considered before conviction and facial recognition is but just a clue an incredibly powerful clue in an efficient way for the colonel's officers and officers of other elements of Brazilian and other law enforcement entities to cull through thousands millions of candidates as Susanna said but no matter how good Nina and her colleagues and they are good and these algorithms are getting so exact they will have error rates that are I don't know Nina perhaps one tenth of one percent they're not there yet it will never replace the human being making the decision so facial recognition has a place in our societies but it is not the judge and jury it isn't even the person to put the handcuffs on and never should be in my estimation so I just wanted to start with that thought that everything everyone else said points to the fact that you need good policy good deliberation and visibility so that the public knows what you're doing and ultimately when all things point not just facial recognition returns but all things point to the person likely being guilty of a crime or needing to be detained by the police only then is that massive power executed by authorities to do anything else would cause facial recognition to be the most hurtful rather than the most powerful tool that we have and Pablo if you don't mind can I share a few slides I just wanted to share a few things if you don't mind can you see that screen can anyone see that Susanna or anyone oh you can see it okay thank you so in order for us to consider use of facial recognition as Susanna said we must first determine how it will be used because this is the most difficult thing for the public to understand the use cases the way in which you will use it and already do in the colonel's example or pilot program is incredibly important so that the public has an understanding that it's not magic and nor will it be used unless needed for mass surveillance or for purposes of defending the homeland for military or counterterrorism uses but the civilian police uses should be well known to people when we tell people about the way we use it it helps to personalize it because facial recognition is an image of our face so it's very personal and the public wants to understand that it also can correct the the things we see in television and movies where it's it's so automatic it hardly needs any guidance and use cases can also help us create that publicly transparency and they're a comfort in the police it also helps us develop good policies which is very important behind my words is the headsets for iphone or some device seems so simple those darn things but they're often hard to get untangled so I wanted to use that as an example of facial recognition when you can untangle those head that headset it's very easy but when you roll it in a ball and put it in your pocket it sometimes confounds you how do I get it untangled so it's it's rather complicated yet simple at the same time facial recognition when Susanna said that facial recognition followed a certain policy these are just some of the questions each time it's used that a police officer or examiner must either answer or have been answered before they used it how is the image gathered where will the image be used what is it compared against is it accurate is it a bank picture a picture from bank or is it one taken in a police setting that's very clear and perfect each time it's used this question must be answered for it to be accurate I think Nina would agree and then the uses of law enforcement are sometimes to make to find a needle in a haystack or to try and identify one person who is mentally ill and can't identify themselves so there's so many variables there are in the world 19 or 20 ways in which the police use this or not just the police but any regulatory agency including making a photo lineup of potential people that they can show to a victim if a woman is assaulted and they believe that someone that looks like me did it the police can use a facial recognition system to create a lineup of candidates so that the victim can look through them as opposed to having to face her accuser so it has very powerful use cases but they are many and so it is complicated they generally fall into three categories which is field use the officers in the field in uniform investigative use for detectives and for other custodial or special uses so it is quite complicated but these use cases will help you provide clarity as you go forward and they will help give the public confidence in it a few recommendations which we might end up with when we finish and I hope you will think about these as you present us with questions the best thing that we found in my studies is to fully inform the public again perhaps not the military police in their counterterrorism efforts but in their general civilian use of it to enforce laws very important that the public know like the woman in the picture it can't just be everything it must be framed the use of facial recognition it must have some confines to it if it's successful like the young girl in the picture who is saved from a predator unfortunately you must publicize that maybe not her picture but you must talk about the success of facial recognition extremely important that you sorry that success stories be made public I know it may not be the nature of the police to beat themselves or pat themselves on the back but you must in order to instill confidence in facial recognition and finally you have to have policy and procedures in place even before you begin before the pilot programs begin you must have policies that are in place to guide officers this is very powerful technology and certainly worth keeping but the point I started with that my other colleagues made for me was much like the officers here who are working I think a disturbance in the crowd in the capital they must be the determiners not the solution not the software I'm confident Nina's teams will get it to where it is so accurate it's unbelievable almost magical but the officer must make the decision no one else can make a decision or a judge I should say or a prosecutor so I think that is how facial recognition should be implemented anywhere not just in Brazil but in any place where civil police are the protectors of the society not the rulers of it and facial recognition can help protect the public greatly so thank you Pablo those are my opening comments appreciate it thank you really make with the public know that they are being used and also to the public results of efficiency and efficiency in use of these technologies I really 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 I really really I really pass now to some questions that we have in the chat here that we have some questions live and then we continue following the order das apresentações so primeiramente para Susana a gente queria saber qual a importância de se deixar bem claro para o público como onde e quando essas tecnologias de reconhecimento facial são usadas como que vocês elaboraram isso aí no contexto da União Europeia sobre exatamente esses limites da aplicação e também se você pudesse falar um pouco da experiência que você possa conhecer do uso dessas tecnologias para encontrar pessoas desaparecidas então passo a palavra a você você tem cinco minutos para falar e responder suas respostas as 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 already mentioned to you there are hardly any use or extremely limited use of facial recognition at public spaces so live facial recognition which could be relevant to find missing persons therefore I cannot give you such use case how these persons were identified in Europe because cameras for that purposes are not in operation but in case they are finding a child and this child doesn't know her name and cannot identify himself they have the possibilities at the police stations to identify to compare him with the missing person database and there were already examples for that and of course if there is the child alert system so there is a pursuit of missing children then the pictures are taken everywhere and of course there is an active investigation going on but for victim identification for the victims of child sexual abuse materials it is used for investigative purposes actually to clarify those pictures which were taken about the same victims and then to compare them for the missing person database or for other databases on abused children but this is investigation and this is not live facial recognition carried out by cameras in the street thank you perfeito obrigado Suzana vou passar tem algumas perguntas para o tenente coronel leite vou tentar resumir um pouco das perguntas a primeira é sobre a base de dados o senhor trouxe aquela questão da falta de sincronização perguntam se não houve antes uma análise para ver exatamente esse possível problema com relação à base de dados e também tem uma outra pergunta sobre a questão da regulamentação o que o senhor está pensando com relação à regulamentação e se o senhor conhece alguma iniciativa legislativa aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que lá no Distrito Federal a gente já teve uma aprovação de uma legislação da LGPD para a segurança pública inclusive com o debate sobre reconhecimento facial se o senhor sabe de algum debate acontecendo aqui no Rio de Janeiro em relação à regulamentação e por fim e aí uma pergunta minha se o senhor tiver esses dados como que foi a experiência em relação aos desaparecidos se houve enfim número de pessoas que foram encontradas com uso da tecnologia e qual enfim qual foi o 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 na aplicação nesse caso específico de desaparecidos ok Pablo vamos por partes primeira coisa a questão da base de dados pois bem a gente não teve tempo suficiente para conseguir fazer um diagnóstico da base de dados antes da implementação do teste e como era um teste a gente utilizou a base de dados disponível que é a base de dados da própria polícia civil onde ela faz a busca por pessoas que tem mandado de prisão quando a pessoa é encaminhada na delegacia para fazer uma verificação então foi feito esse acordo de cooperação foi feito nas duas etapas tanto na primeira na segunda etapa a Secretaria de Polícia Civil entrou como um dos convenientes do acordo e também o DETRAN e aí foi utilizada a base de dados existente que é a base de dados da própria Polícia Civil então quando houve esse problema e a gente detectou essa chamada que foi feita de forma inadequada a gente repassou para a Polícia Civil a necessidade de atualizar essa base e o feedback que nós tivemos é esse que não há uma sincronização porque haveria necessidade de entrar também como conveniente desse acordo o Tribunal de Justiça então como havia somente esse acordo entre os três entes Polícia Militar Polícia Civil e DETRAN não havia tempo também de a gente incluir o Tribunal de Justiça dentro desse acordo de cooperação técnica nós deixamos para posteriormente quando houver se houver também a aquisição do sistema e de implantação dentro do Estado do Rio de Janeiro aí a gente inclui o Tribunal de Justiça nessa discussão porque vai haver necessidade de você ter uma sincronização a partir do momento em que houver a expedição de mandato de prisão ou então até a extinção de mandato de prisão porque a pessoa pode ter já conseguido um habeas corpus pode ter conseguido alguma progressão na sua situação de restrição judicial e aí a gente precisa ter essa informação esse feedback da mesma forma que o judiciário emite a ordem ele também retira a ordem e a gente precisa saber disso imediatamente para que a pessoa não seja conduzida até a delegacia de forma inibida bom a outra questão que é foi falado sobre essa discussão legislativa o que acontece nós definimos primeiros parâmetros de protocolos internos para atendimento eu gostei muito da fala do Petro quando ele fala de ferramenta que é uma poderosa ferramenta porque de fato evita que o policial fique abordando pessoas de qualquer forma entendeu então assim a gente observou isso como uma grande vantagem e eu faço isso para os senhores hoje o policial com o uso da ferramenta do reconhecimento facial ele não precisa abordar 50 pessoas para descobrir uma pessoa que tenha cometido um crime na verdade ele já é apontado para ele e ele faz a verificação faz a checagem e isso salvaguarda a vida dele a vida de outras pessoas que poderiam estar sendo abordadas sem necessidade e também vai direto ao ponto nos economiza tempo nos economiza a demanda por serviços desnecessários bom e aí acontece essa construção legislativa eu acho que é uma coisa no Rio de Janeiro ainda não não se evoluiu nesse sentido tem algumas iniciativas tá não estou lembrando agora o nome do deputado estadual mas ele participou até com a gente numa discussão na escola superior de advocacia depois que a pouco eu lembro eu falo ou coloco no chat ele apresentou uma proposta de legislação para uso de câmeras de de uso particular compartilhamento de câmeras de uso particular e aí a proposta seria regulamentar como que essas câmeras seriam compartilhadas tá então o que acontece hoje vemos que a necessidade dessa construção do protocolo nós escrevemos um protocolo entendo que seria o esboço de uma regulamentação mais voltado para os limites da ação policial no uso do sistema tá mas eu acredito que precisa haver uma regulamentação quando eu disse regulamentação é dos limites para a vida privada para empresas estarem utilizando essas essa tecnologia né a Nina colocou muito bem a gente ainda está evoluindo muito nessa questão né eu até algum tempo atrás estava estudando um pouquinho mais me interessei sobre redes neurais né Nina e aí estava vendo lá a questão de redes neurais convolucionais é muito bacana essa área eu acho que tem muito ainda a evoluir né e aí o padrão da tecnologia o nível de aprendizado dessa tecnologia ela vai evoluindo de acordo com o tempo né e depende também da quantidade de testes que você fez daquela base de dados que você está utilizando e para conseguir maior raciocínio e precisão né e aí assim a gente eu acho que hoje ainda tem muito a crescer sabe tem muito a evoluir você falou dos aplicativos gratuitos né essas ferramentas abertas são muito interessantes e aí a gente eu acho que acho que eu já respondi as perguntas né Paulo se tiver mais alguma aí você me fala perfeito Leite perfeito muito obrigado agora mantendo né a ordem que a gente teve das apresentações vou passar para a Nina da hora para ela falar um pouco sobre como ela vê o debate sobre auditoria de algoritmos né que é agora a última a última conversa último debate nova fronteira né que o tema está se encaminhando para desbravar né você acha possível como e como é que a gente consegue também fazer uma análise né e uma uma avaliação sobre os vieses desses vários algoritmos né que são utilizados sendo eles o reconhecimento facial um dos exemplos né que a gente está se dedicando hoje mas a gente tem vários algoritmos como é que você vê esse debate se você vê esse debate crescendo no Brasil e quais seriam os limites e alcances desse tipo de auditoria ótimas perguntas Pablo obrigada eu vou começar falando dessa da questão da auditoria eu volto no ponto de que para a gente conseguir construir isso a gente precisa meio que repensar hoje e isso tanto as instituições privadas quanto as públicas repensar o método que a gente está usando até então para lidar e construir para utilizar esses algoritmos falando agora das empresas privadas muitos desses algoritmos são privados né muitos desses algoritmos não são abertos muitos desses algoritmos tem a proteção tanto toda a segurança de que ele não pode independente das circunstâncias ser compartilhado né então para a gente chegar a uma auditoria a gente ao meu ver hoje teria que traçar esse caminho de repensar né esse olhar que nós temos hoje para essas construções mas também tem um outro lado de como que você como quais são os limites quais são qual seria o mínimo para você chegar a uma auditoria de algoritmos né o mínimo é o que é chegar no no limite que é a morte de uma pessoa ou a injustiça relacionada à vida de uma pessoa que dure muito tempo quais seriam os mínimos as variáveis mínimos para você começar uma auditoria hoje quando a gente fala de algoritmo quando a gente fala de sistemas e sistemas de algoritmo e sistemas de software tem ainda esse debate internamente entre a gente entre o que é aberto e o que não é aberto o que pode ser aberto e o que não pode ser aberto então é muito complexo falar que nós estamos preparados para uma auditoria porque a gente ainda não abriu esse debate de forma tão profunda de que a partir de qual momento eu vou fazer uma auditoria numa empresa de reconhecimento facial a partir do momento que 100, 200 300 mil pessoas forem empresas por conta da tecnologia que está sendo usada mas quais são os argumentos que eu tenho para poder fazer auditoria em cima de um algoritmo de uma empresa então é bem complexo quando a gente vai para a tecnologia porque a tecnologia em si nós na computação a gente por muito tempo lidou com a internet livre a gente tinha esse lema a internet é livre ainda tem hoje software livre que são é uma comunidade que eu curto bastante mas a gente tinha essa ideia de que o que está na internet o que é tecnológico tem que ser livre não é de ninguém e agora a gente está vendo um outro caminho que são as tecnologias intervindo na nossa sociedade tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público então acho que a gente precisa ainda dar dois passos para trás para pensar em auditoria de algoritmos né eu acho que não seria esse caminho da regulamentação tem um outro ponto que você tocou que é mais ou menos isso que a gente está discutindo aqui da privacidade e sobre os dados também é algo a se pensar né quando você pensa em colocar uma tecnologia de reconhecimento facial no âmbito de educação por exemplo saindo um pouco aqui do que a gente está falando em segurança pública mas quando a gente fala de educação como que você vai lidar com dados sensíveis e dados de alunos que sem autorização dos pais qual seria o argumento que você usaria quando a gente agora no contexto remoto ter que automaticamente ter que colocar tudo online e aí você faz uma transferência e você acha que essa transferência só estou transferindo os dados não você está colocando em uma outra base nas mãos de outras pessoas que ainda não teve autorização dos pais dessas crianças então olha como hoje a gente ainda está com aquele pensamento como eu disse de que está na internet é livre eu posso usar como eu quiser e a gente esquece de pequenas leis não pequenas tem seu tamanho mas leis que detalham bem a problemática de você usar arquivos e trabalhos de outras pessoas nós já temos leis onde você já consegue denunciar fazer denúncias de violências dentro de redes sociais o tenente pode dizer isso melhor do que eu que a gente já tem várias denúncias o que eu fico acompanhando várias denúncias de violências verbais ou não verbais que acontecem na rede então acredito que a gente está num momento precioso difícil eu acredito sim eu concordo que seja difícil mas é um momento precioso de ou dar dois passos para frente ou dar dois passos para trás e a gente não consegue avançar então é muito importante a gente estar a gente estar tendo esse debate aqui querendo ou não com as pessoas que estão no chat aberto porque não são só pessoas que trabalham com a gente mas são pessoas que não trabalham com a gente que estão tendo oportunidade de conhecer esses outros olhares porque o que sai na mídia muitas vezes é assim aconteceu tal coisa a culpa é do reconhecimento facial e aí quem é leigo lê aquela manchete e já pensa assim reconhecimento facial só serve para coisa negativa e aí vem trazendo os exemplos que vocês trouxeram de utilização para muitas pessoas isso é novidade então é bem difícil você levar esse debate assim de auditoria falar logo sobre auditoria de algoritmo se a gente ainda tem muita gente que acha que a tecnologia é negativa então como que a gente faz para mostrar que a tecnologia é positiva e é por isso que eu acho importante esse debate e principalmente o que eu estou gostando são os termos que estão sendo usados os termos fáceis não são termos técnicos e linguagem acessível para quem está assistindo perfeito obrigado Nina obrigado vou passar já para o Patrick Doyle fizeram uma pergunta no chat com o uso da tecnologia de reconhecimento facial em New Jersey houve demandas judiciais visando evitar o uso com alegações de invasão de privacidade e aí eu adiciono uma pergunta minha como é que o senhor está vendo esse movimento de várias cidades banindo o uso de reconhecimento facial como agora recentemente Portland e Oregon como é que o senhor tem visto esse cenário nos Estados Unidos e aí eu adiciono Pablo. The issue of such varied regulation on facial recognition causes one element of society in the United States, its states and Canada, its provinces and Australia, its states to have different rules to deal with technology and with privacy and civil rights. The federal governments of these, the nations I named, they have a baseline standards for privacy and the states may never go below that, but they may enhance the rights that they think their citizens get. So the United States is not a good example of deploying a privacy policy on one technology. In theory, there being 18,000, that's not an error, 18,000 police agencies in the United States, only 300 of them in that state of Oregon you spoke of and Portland, Oregon being only one city. They have a set of rules that apply to their citizens and their geography only. It's very difficult for there to be a congruent or continuous use of facial recognition across the large geography of the United States or Canada when one city says, we won't use it because we feel it has disparate impact. The neighboring state and their large city endorses it and greatly uses it. So we, in many ways, Brazil is so far ahead of us in that you haven't rolled out this technology in mass. You're going about it in a thoughtful and deliberative way. You're discussing it ahead of time because the technology was created, as Nina said, although scientists around the world quickly added to the debate. It was created in the United States and rushed into use before which time we could have an agreement among all places on how it would be used. My hope would be that in Brazil or in other nations of the world, you would have either a national policy or at least one that is for an entire state or province. One city inside of a state is going to become an island. At least if an entire province has the same rule, at least we know there's a definable border around that. So the way in which this is being done in the United States is most unfortunate. Other, um, there are some other nations that are doing that, allowing local definition of rules, but it's, it's going to be difficult. It already is in that the city of Portland you spoke of does not share its photographic database with the neighboring city. In fact, with the state in which that neighboring city resides, it's going to be difficult. It continues to be a challenge on a daily basis. In some cases, criminals go unapprehended because that city would not cooperate with, um, let's say the, the, the colonels men or officers from, from the state police or the federal police, they don't get cooperation from Portland. And that bad person hides in Portland knowing that their photograph or their image cannot be captured or used. So it's not playing out well here. Although the media has, I think led the world to believe that most entities are not supportive of facial recognition technology, not the case in the United States. Most are supportive with the policy that we talked about the proper deliberation, the betterment of the algorithm. So there are some places that aren't, will there be more? Yes, I think there will be, but the lion's share of them will use facial recognition and allow their databases to be used provided there's a understanding as to how they will be used. So common understanding will prevail. Some of those entities will be outside of the protective layer that facial rec that law enforcement can give to us with facial recognition. And that's unfortunate. I hope that Brazil and other places learn from our mistakes in a way here. You're in a better position for not having rushed to it. You can roll it out in a more deliberative way. And that will be, that will help it to be all that it can be because its power is in that it's collective, not that one city has it. And one doesn't center city has it in the rural police don't have it. It's not as effective because criminals don't stay inside the city. they go to other places to hide and perpetrate their crime. So a difficult situation in the United States. Hoping other countries have a more even deployment of facial recognition. Thank you, Patrick. Thank you, Patrick. Thank you, Patrick. Because of our advancements at the time, we will not have time to do a second round of questions and answers. So I will now open a round of considerations for each one to talk for, at least two minutes, to give your final remarks and what you want to put as a final consideration. So I'll move quickly to Susana. Two minutes. Thank you very much, Pablo. I just would like to react to Patrick because I think that was extremely important sentence, what he said, said at last to have, to have common standards in the EU. What we, what we have seen that actually the public debate or due to public debate, it was not possible to deploy live facial recognition systems. There were successful trials, but, but due to, due to the resistance, the public resistance, finally, finally, they were not, not deployed. So we are also not that far, although the technology is there. And therefore, I think the positive narrative and the success stories and to show the use. And also what Tencel Light has said that you don't have to check 90 guys because the system actually will show you whom you have to check. So it means that it's positive for fundamental right because the police officers won't harass a 90 other one, but they have a targeted search. So I think it is very important to, to conduct the debate that the public can understand that this system is a friend and this system is helping. And it, there are safeguards not to use it in a mass surveillance way and really to decouple live facial recognition for mass survey. And so this, this two type of views. Thank you very much. Thank you. Thank you, Susana. Thank you, Susana. I'm going to move on to the Tenente Coronel Leite, for your consideration final two minutes. So, I'm going to be at the disposal of the Police of the Leite of Janeiro. We are discussing and debating about this subject more deeply. Thank you, Susana. Thank you, Susana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. In this regard, I'm going to be doing it now. We are going to have 371.892. We are going to have, in the right forma , and I'm going to be being able to apply these people in the WSPA. Thank you, Susana. So, thank you very much. que se questionar, e muitas pessoas vão até se perguntar, mas será que realmente todas as pessoas deveriam estar apesas? Isso aí é uma outra questão, eu acho que é outro fórum, outro momento para se responder essas perguntas, mas a gente não tem condições hoje de estar nem cumprindo todo esse mandato de prisão, nem conseguindo encontrar todas as pessoas que estão foragidas. E aí o sistema, esse sistema, o uso dessa tecnologia, ela vem como um aliado para as forças policiais, e só no Rio de Janeiro, desses 371 mil, só no Rio de Janeiro nós temos cerca de 49 mil mandatos de prisão, então é um número muito grande, a gente não tem 49 mil ainda mais, é maior do que o efetivo da Polícia Militar no Rio de Janeiro, e aí a gente precisa de fato de uma ferramenta, como o Patrick colocou, que venha auxiliar o trabalho policial. A ideia é que a gente tenha ferramentas tecnológicas e uso coerente e adequado da tecnologia de forma inteligente, né? Acho que a ideia é a gente conseguir otimizar esses recursos de maneira que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Leite. Passo agora a Nina da Hora para as suas considerações finais. Dois minutos, Nina. Show, galera. Olha, achei muito importante esse debate aqui, todos os esclarecimentos, principalmente pensando no contexto Brasil, sim, porque eu sei que nesse momento a gente está bem ansioso para saber os próximos passos, tanto do reconhecimento facial, quanto da privacidade das nossas informações, com a lei LGPD já sendo já implementada aí. Então, acho que foi um debate muito importante para os brasileiros que conseguiram assistir. Foi um prazer aqui dividir a mesa com vocês e essa troca. Muitas coisas aqui, muitas informações que esclareceram até para mim na minha pesquisa o rumo que ela pode tomar. E a mensagem que eu deixaria para o final, assim, para as pessoas que estão nos assistindo é que não tenham medo da possível sociedade tecnológica que nós estamos desenvolvendo e construindo. Não tenham medo da cidadania digital que já está aí nas nossas portas, mas muitas pessoas aqui no Brasil ainda não entendem, porque a tecnologia como um todo ela é uma ferramenta para auxiliar os seres humanos, para nos auxiliar. Ela é uma ferramenta para nos ajudar e não é uma ferramenta para nos colocar para fora do jogo. Óbvio que a gente não pode nos deixar levar por mãos de pessoas que tentem acessar a visão e colocar a tecnologia num lugar ruim, negativo e que ninguém não podemos tocar nela. Então, eu faço uma defesa aqui não só como pesquisadora, estudante, como pessoa da área, mas também como cidadã, entendendo das possibilidades nas mãos certas que a tecnologia pode nos ajudar. Então, gente, muito obrigada e tenha uma boa semana. Obrigado, Nina. Agora eu passo a palavra para o Patrick Doyle. O senhor tem dois minutos para as considerações finais. Obrigado. Obrigado. E eu queria falar um minuto sobre o que a Nina disse, que o conceito digital do cidadão. A maioria dos cidadãos de todos os países do mundo são bem confortáveis com a reconhecimento facial no Facebook ou o fato de que eles podem caminarem pelo aeroporto Rio do Janeiro e as entidades podem ver my face e reconhecer que eu sou a frequent buyer at a store e eles podem me enviar an ad a minha Então, quando facial recognition provides a convenience, eles são somewhat accepting do . in such a flippant way We don't intend to capture every face and ask every person if they've done anything wrong We intend to use it to protect you and you have to trust I guess in our custodianship that we will use it that way but it's not going to be rolled out or used everywhere for everything it's never going to become that that's not what police work and protecting you is about much of it has to do with interacting you and having compassion and taking conditions into mind so facial recognition shouldn't be as feared as the media would have you believe it's powerful it protects and saves especially children worldwide every day as Susanna said every single day it returns a child to their parent somewhere so I believe the intention of the authorities is to roll it out in this respectful way get the regulations in place make sure you're okay with the privacy and use it for good but we already use it in a pretty substantial way if you're a citizen of the world and you have one of these which all of us do you probably don't realize how prevalent it is now we're not going to use it that way we're going to use it for the good so you should have great confidence in your authority figures in your government I think but always question them as well ask questions and attend seminars and transparency meetings where they talk about it give your feedback but I think it will do much more good than it will ever hurt anyone it's the greatest technology we have at our hands now so and thank you to all my colleagues as well and to you Pablo and the audience appreciate the opportunity thank you thank you I will finalize by here our debate to make a course at the end of the talk of Patrick we have many questions for a long time I was very agoniated here in Brazil we are not doing this debate a long time e as nossas visões sobre o uso dessa tecnologia. Enfim, também coloco aqui à disposição, nós estamos com esse projeto no SESEC, que se chama Panóptico, que está fazendo um trabalho de acompanhamento desses projetos, porque a gente precisa realmente entender o que está acontecendo para depois a gente decidir qual vai ser a melhor regulação, qual vai ser a melhor aplicação e quem vai estar com essa tecnologia em mãos para poder utilizar. Também gostaria de lembrar que o pessoal do fórum me avisou, toda essa nossa mesa teve um trabalho de facilitação visual, então, mais tarde, no Instagram do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai ter um infográfico com boa parte das nossas falas e as questões principais que foram abordadas aqui. No mais, agradeço novamente a Suzana Jansen, Nina Daora, Tenente Coronel Leite e o Patrick Doyle por terem participado desse debate e terem contribuído tanto para a gente avançar na discussão sobre o uso de reconhecimento facial na segurança pública aqui no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL